Ela olhou pra mim e disse que eu era um cara especial Do tipo legal, bom de se conversar Eu mesmo nem percebi Crente no acaso sociocultural Não precisava ser assim Tínhamos que ter uma história Meu bem, não vai achar Que aqui tudo é o todo Nós vamos pra outro lugar Me abraça aqui Me deixa ser o seu guia Pois um dia Não vamos mais estar aqui Ela olhou pra mim e disse que eu era um cara especial Do tipo legal, bom de se conversar Eu mesmo nem percebi Crente no acaso sociocultural Não precisava ser assim Tínhamos que ter uma história Meu bem, não vai achar Que aqui tudo é um todo Nós vamos pra outro lugar Me abraça aqui Me deixa ser o seu guia Pois um dia Pois um dia Não vamos mais estar Aqui Tudo bem, não vai achar